Com cada vez mais notícias de ferramentas de inteligência artificial, como por exemplo o ChatGPT, tem muita gente se questionando, afinal, o que vai ser da escola e da educação depois dessas ferramentas? E nós podemos ser um pouquinho mais específicos e questionar, afinal, o que será que vai ser do ensino de história com essas ferramentas? Será que nós podemos ensinar, por exemplo, temas sensíveis como a ditadura civil-militar, o holocausto e a escravização, utilizando ferramentas como o ChatGPT? Oi, eu sou o Cadu, eu sou professor de História, e esse vídeo é uma parceria entre o site História da Ditadura e o nosso canal no YouTube, o Historiar-se. Vamos fazer essa discussão juntos? As ferramentas digitais já vêm há anos adentrando no contexto escolar, e, de fato, às vezes, elas auxiliam a promover uma aprendizagem significativa ou diferenciada. Ainda assim, a inserção dela no contexto escolar esbarra numa série de problemas. Por exemplo, a falta de estrutura, nós temos escolas que não têm acesso à internet, não têm acesso à rede de computadores, mas nós temos também problemas estruturais mais sérios. Nós temos escolas que não têm acesso à biblioteca, nós temos escola que não têm acesso a banheiro e refeitórios de qualidade, mas, provavelmente, tudo isso que eu listei agora, você já sabia. Agora, você sabe quais são as empresas digitais que pressionam, hoje, a educação pública e privada para fazer mudanças? No livro Redes ou Paredes, a pesquisadora Paula Sibilha argumenta que a escola, hoje, ela não funciona mais no modelo que ela foi criada séculos atrás, e, por isso, ela enfrenta uma forte crise. Valendo-se dessa ideia, uma série de empresas têm criado e vendido produtos para escolas, sejam públicas ou sejam privadas, de modo a revolucionar a educação e salvar a educação. São produtos como o Espaço Google, produtos como o Design Thinking, produtos como as metodologias ativas, que se dizem com a capacidade de salvar a educação e a aprendizagem. Vamos pensar em exemplos práticos. Você, professor ou professora que está me ouvindo, nunca ouviu que os seus alunos estão desmotivados porque você não está usando a tecnologia tal, ou porque você não está tornando os alunos protagonistas do seu aprendizado, ou coisas do tipo? Ou, nas redes sociais, vocês nunca viram a venda de produtos de curso de gamificação, metodologias ativas para acabar com os problemas da sua sala de aula e tudo mais? E vejam, eu não estou aqui dizendo que essas ferramentas são problemáticas. Pelo contrário, muitas vezes elas podem ser usadas de formas benéficas para, de fato, promover a aprendizagem. Porém, na racionalidade neoliberal que nós estamos inseridos, que pretende ver e transformar a educação numa mercadoria e em produtos vendáveis, uma série de empresas busca vender os seus produtos sem intencionalidade pedagógica alguma, porque o objetivo não é melhorar a educação, e sim lucrar. Por exemplo, de que adianta utilizar a metodologia de sala de aula invertida sem nenhuma intencionalidade pedagógica, sem nenhum motivo para fazer isso? Qual é o sentido de eu usar o Google Docs para fazer um documento com os meus alunos, para escrever um texto, em vez de uma folha comum? Sem a intencionalidade pedagógica, essas atividades não têm sentido, porque o Google Docs pode ser substituído pela folha comum tranquilamente. Será que a gente tem que fazer essas coisas para se mostrar tecnológico e progressista para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, para alguma coisa, publicar nas redes sociais e no jornal? É para isso que serve a educação e é assim que se desenvolve a aprendizagem? Nós fizemos aqui no Historiar-se um vídeo sobre a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento que baliza aprendizagens mínimas que todos os alunos do Brasil devem ter na escola. Nessa BNCC se priorizam as aprendizagens baseadas em competências, que estão diretamente ligadas a uma aprendizagem que produz alguma coisa. Mas, ora, todo tipo de conhecimento pode e deve gerar produtos? Por exemplo, quando a gente estuda os filósofos gregos, a gente deve criar alguma coisa com esta filosofia? Ou quando a gente estuda o absolutismo e os filósofos do absolutismo, a gente deve criar alguma coisa com o pensamento deles? Será que a gente tem que reduzir a aprendizagem a uma criação e esquecer que ela pode ser uma forma de transformação? Nessa visão educacional, a aprendizagem está mais ligada a uma possibilidade comercial de vender uma ferramenta para produzir algum produto do que, de fato, a transformação do sujeito que está aprendendo alguma coisa na escola. Mas, ora, como que isso afeta o ensino de História e o que isso tem a ver com a inteligência artificial? Como as ferramentas das grandes empresas são oferecidas para as redes de ensino e nas redes sociais de modo a ganhar dinheiro, provavelmente, nos próximos meses ou anos, a gente vai ver a dispersão de cursos e discursos sobre inteligência artificial, dizendo, inscreva-se aqui para aprender como você pode melhorar a aprendizagem da sua turma com a inteligência artificial. Ou, então, vai vir uma série de palestras promovidas pela Secretaria de Educação dizendo como que a gente pode engajar os nossos alunos utilizando o chat GPT. E, desconsiderando os problemas estruturais, provavelmente um monte de rede de ensino vai comprar esse produto em vez de consertar os banheiros das escolas e os refeitórios, etc. Mas, para o ensino de História em específico, a professora Carmen Gil tem um artigo na Revista da Associação Brasileira de Pesquisa em Ensino de História em que ela argumenta uma coisa muito interessante. Ela diz que quando nós baseamos o ensino de História em ferramentas como as ferramentas digitais, e aqui eu estou estendendo para a inteligência artificial, nós estamos promovendo um ensino de História baseado na lógica dos algoritmos. E uma prática pedagógica baseada na lógica algorítmica, ela está embebida dessa racionalidade mercadológica de transformar o aluno em um pequeno empreendedor de si mesmo em criar produtos que podem ser sempre comercializáveis ou que promovem a ideia da comercialização por meio da criação, da criatividade, da proatividade e da resiliência. Além de nós estarmos restringindo a prática pedagógica à lógica dos algoritmos e do mercado, é importante pensar, e esse é um ponto importante no artigo dela, quando eu estou usando uma ferramenta como o chat GPT, quando eu estou usando uma ferramenta como o Google, quando eu estou utilizando uma ferramenta do sistema positivo. Quem é que está lucrando com isso? Toda vez que eu me torno parte de um algoritmo, eu não apenas dou lucro para uma empresa, como eu também torno ela mais relevante para as métricas mundiais. E quando a gente pensa especificamente no ensino de História em questões de temas sensíveis, como por exemplo, escravidão, holocausto, ditadura, a questão se torna ainda mais complexa, ao meu ver. Se eu utilizar produtos e ferramentas digitais nessa lógica, nós estamos entrando na lógica do mercado, nós podemos tornar temáticas sensíveis mercadorias? Poder, evidentemente, nós podemos. Mas, nós devemos? Isso é ético? Isso é humano de se fazer? Como eu disse antes, o foco nas competências é criar produtos a partir de habilidades específicas determinadas. Agora pensa, como que eu posso criar um produto sobre práticas de tortura e terrorismo de Estado? Como que eu posso criar um produto sobre campos de concentração? E como que eu posso criar um produto sobre o holocausto? Como sempre, eu não tenho respostas, mas eu acho que são questões importantes para nós pensarmos em que tipo de ensino de História nós construímos e nós queremos construir para qual sociedade. Espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com os seus amigos se você gostou e dá um like nesse vídeo, além de comentar aqui embaixo o que você achou. Até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!